Fala, galera! Aqui é o Avot, e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Insatia, o jogo da batalha de cobras ou vermes carnívoros. No último vídeo, eu liberei a super cobra secreta, que é essa cobra aqui que eu tô começando o vídeo, que joga, mano, uma gosma verdona que paralisa as partes das outras minhocas. Ó, vou mostrar pra vocês, pra quem não assistiu o último vídeo. Ó, acertou a gosma, paralisa, eu vou lá e devoro tudo. Se eu acertar na cabeça, eu paraliso ela e elimino. E, mano, nesse vídeo eu vou me reproduzir, ou seja, vou botar ovos e vou gerar filhos, cara, porque no último vídeo eu descobri que os filhinhos dessa minhoca saem diferentes, de colorações diferentes e talvez até com poderes diferentes. Cara, eu tô muito ansioso pra gerar o próximo filho e depois crescer, ficar gigantesco com o próximo filho e, mano, gerar o próximo que eu não conheço. Seguinte, ó, já dá pra botar ovo. Não, ainda não dá, preciso comer mais um pouquinho. Então, vamos eliminar aquela gigantesca ali pra botar um ovo e gerar mais uma minhocona secreta, cara. Ó, bem forte. Ó. Bem forte, bem forte. Caraca, velho. Calma. Ih, rapaz, me buguei tudo também? Consegui comer já? Nossa, cara, a minhoca tá tão gigantesca. Olha, não consigo pegar. Caramba, velho. Ó, vamos pegando tudo. Ah, não, quase que eu morri. Jogou. Comeu aqui. Ó. Eliminei ela, boa demais. Mano, vamos chegar no tamanho máximo, que é 60, tô no 53. E vamos botar mais um ovo, mano. Porque o próximo ovo vai gerar uma super minhoca roxa e verde. Levo 60. Deixa eu botar o ovinho lá em cima. Deixa eu só eliminar essa daqui. Porque ela pode me atrapalhar. Ô, rapaz, sai fora. Vou subir ali e vou botar um ovo. Cara, não se esqueça, deixa o like e se inscreva no canal. Porque esse vídeo promete, mano. Nesse vídeo, nós vamos descobrir as cobras secretas. As outras cobras secretas do Insatia. 89, 93. Mano, o problema é que eu vou nascer muito pequeno. Eu morri. Pra vocês verem, galera, a minha própria mãe me iluminou. Eu não acredito nisso. Caralho, cuzão. Pra vocês verem como que é difícil liberar essa cobra, mano. Uma hora depois. Ó, agora sim. Agora, deixa minha mãe pra lá, porque ela tá super furiosa. E eu quero crescer. Vamos crescer um pouquinho pra eu não correr risco de morrer. Que eu não quero começar tudo de novo. Ó. Boa, paralisei. Agora eu venho aqui. Caraca, velho, tá gigantesca. Caramba, cara. Boa, vai comendo. Caraca, tem que ser rápido. Tem que ser rápido, senão você morre. Boa. Mano, ó, já posso botar um ovo. E eu vou aproveitar, mas eu quero ir lá no canto. Mas antes disso, eu vou eliminar a minha mãe ali em cima. Porque ela é muito perigosa. Vou eliminar as duas ali, ó. Calma aí, eu vou eliminar. Caraca, olha o tamanho dessa, velho. Quero torrar as duas. Cabei com as duas. Mas eu acho que eu não me eliminei. Nossa, o efeito não bate nela. Preciso botar o ovo, senão eu vou morrer. Calma, vamos vir bem... Ih, socorro, mano. Calma. Botar o ovo bem aqui no cantinho. Boa. Agora eu vou sair daqui, mano. Vai, ovo. Nasce, pelo amor de Deus. Ovo nasce, pelo amor de Deus. Eu morri, mas o meu ovo tá aqui. Nasci, mano. Agora... Ah, não. Agora é loucura. Deixa eu pegar o laser. Joa. Eliminada. Caraca, velho. Eliminei. Eliminei a maior predadora do jogo. E agora eu preciso pegar a massa dela. Nossa, mas eu não consigo comer. Caramba, cara. Agora é a hora mais difícil. A hora que eu preciso crescer. Se eu não crescer, eu vou morrer, mano. E eu preciso botar um ovo com ela pra descobrir a próxima minhoca. Ó, não dá pra comer. Ó, peguei de novo o laser. Boa, agora vai dar. Eu preciso me reproduzir novamente com essa minhoca. Ó, vejam que ela já é diferente da outra, velho. Ó, ela é um verde diferente. E, mano, essa daqui eu já conhecia. Mas a próxima eu nunca vi, velho. A próxima eu nunca vi. E eu já tô quase conseguindo. Galera, vou botar um ovo. Vou botar o ovo por aqui, porque daí eu já pego o capacete e saio com a pequenininha. Ah, deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui, senão eu mesmo me elimino. Porque vocês viram que... Cuidado. Vocês viram que a própria mãe elimina as filhas, né? Deixa eu fugir. 99. Deixa eu ver se é diferente. É diferente? Ih, parece que é igual. Sai fora, minha mãezinha. Parece que é igual, galera. Eu tô só... Sei lá. É igual ou é só um pouquinho diferente? Vamos ficar gigante com ela. Vamos pegar o tamanho máximo. E daí eu boto mais um ovo. Talvez seja isso. Vamos lá. Desafio, preciso chegar no tamanho máximo com essa nova cobra secreta. E ela não dá o pulo. Ela joga a super gosma. Boa. Boa, boa. Cuidado. Vamos comer aqui. Boa demais. Agora come aqui. Nossa, foi eliminada. Mano, eu preciso crescer. Eu tô muito pequeno. Vou morrer. Vou morrer. Nossa, eu não posso morrer agora. Caraca, velho. Pega a pequenininha. Pega a pequenininha. Mano, que difícil crescer com essa minhoca rara. Caraca, velho. Não consigo quebrar elas. Vou pegar aqui o laser. Tá carregando. Ih, corre. Caramba, velho. Pega o laser e vou detonar ela, mano. Não consegui eliminar. Que vida difícil de minhoquinha, mano. Que vida difícil, hein. Não consigo crescer, velho. Mas não se esqueça. Deixa o like e se inscreva no canal. Porque eu vou ficar gigante com ela. Caraca, comi um ovo. Nossa, ela tá com laser. Morri. Não dá, mano. Que difícil. Você não é tão bom assim. Você não é tão bom assim. É um fracassado. Voltei, galera. Vou voltar com a especial. Só que eu preciso começar tudo de novo. Botar o ovo. Gerar a próxima. E daí ficar gigantesca com a próxima. Tá difícil sobreviver, mano. Tá muito difícil sobreviver. Olha lá. Já fui cortado. O que que é isso, velho? Essas cobras vermelhas tão muito fortes. Vamos botar mais um ovo? Preciso botar um ovo. Quero gerar aquela diferentona. Ó, botei um ovo e o ovo vai nascer do lado do capacete, mano. E eu vou ir com o capacete e vou torrar uma minhoca. Vou ficar escondido. Hum, o problema é que o ovo vai nascer bem do lado da gigantesca, mano. Vou nascer e morri. Nasceu e morri, mano. Caralho, eu sou um merda mesmo. Boa, boa, boa. Me elimina. Isso mesmo. Agora elimina essa daqui. Nasci de novo. Agora tem que sair correndo igual um louco. Corre, 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 corre. Caraca, velho. Eliminei. Caraca, eliminei a gigantesca, mano. Que vida difícil, hein. E agora vou botar o ovo novamente. Tá difícil, cara. Tá difícil crescer com aquela especial. Mas vou conseguir. Botei o ovo novamente e vou sair de perto pra não me autodevorar. Caraca, eu tinha que eliminar aquela ali, hein. Ih, velho. Lascou. Socorro, mano. Nossa, muito pequenininha. Nossa, lascou. Mano, como que eu faço pra crescer com essa cobrinha, velho? Ó, dá pra comer aqui? Não dá. Ó, só os restinhos, mano. Sem bijouro no mapa pra não vir as gigantescas. Agora peguei aqui. Mano, eu quero aproveitar pra eliminar as gigantescas. Pra acabar com o meu perigo. Tá muito difícil. E meu objetivo é ficar gigantesco com essa cobra aqui. Só que não tá dando não, mano. Eu morro. Ó, vou eliminar minha mãe ali, ó. Vou dar de cara com ela e vou... Ah, não. Essa daqui. E outra. Ai, não. Caramba, velho. Nossa, tá nascendo um monte. Ah, e elas são a prova. Elas não morrem. Mano, agora lascou. Estão botando ovo e tá nascendo um monte de minhocas secretas, minhoca mutante. Cara, agora o negócio ficou louco, mano. Por quê, ó? Porque pra nascer outras minhocas, elas têm que ir se reproduzindo. E agora tem duas gigantescas das especiais. Morri. Não vai dar, galera. É muito difícil. É muito difícil manter especial. Seguinte, vou matar aquela verduna ali embaixo e vou botar um ovo logo. Aqui, ó. Rapidão. Preciso agilizar, galera. Tá demorando demais. Tô demorando muito, muito mesmo. E vamos aproveitar que eu acabei com as vermelhonas, que são as mais perigosas. E quase que eu morri. Nossa, quase que eu morri, mano. Beleza. Vamos botar um ovo. Agora eu vou nascer especial. E o meu maior problema vai ser eu mesmo. A minha mãe. Galera, é o seguinte, ó. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Mãe cobra. Mãe cobra, porque, mano... Essa mãe cobra é a maior sacanagem, velho. Mano, eu vou matar ela. Vai ser agora. Cadê? Eliminada, mano do céu. Agora sim. Mas não vou conseguir nem comer ela. E o problema é que as outras vão conseguir comer... Ih, tem outra ali. Ah, vou pegar aqui, ó. Ah, sua safada. Mano, vou comer toda a massa dela. Vamos comer tudo. Olha, tá queimando. Vamos aproveitar e comer tudo pra crescer, porque eu tô muito pequeno. O objetivo dessa partida agora é chegar no level máximo com essa cobra aqui, que é especial. Caraca, velho. A super gosma. Ela congela e apodrece tudo que toca. Bora chegar no tamanho 60 e depois eu me reproduzo, boto outro ovo e vejo o que dá. Olá, minha alcona. Galera, não se esqueça. Deixa o like e se inscreva no canal. Pegou. 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 Congelou. Nossa, eu não acredito nisso, mano. Como que ela conseguiu me cortar? Ah, não, velho. Vai morrer. Ah, como que ela conseguiu me cortar, mano? Foi eliminada. Que isso, velho. Mancado. Eu tava gigantesco. Morri. Galera, não dá. Não consigo passar e chegar no level máximo. É muito difícil sobreviver com a cobra especial. Muito difícil mesmo. Todas as outras cobras tentam eliminar a toda hora a cobra especial. Não sei se ela sente ciúme que eu tenho super poder. Eu não sei o que acontece, cara. Todas as cobras ficam o tempo todo tentando eliminar a cobra especial. Deixa o like e se inscreve no canal. Valeu e tchau.